O que é a Operação Êxodo? Muitos de nós já ouvimos falar, mas poucos de nós entendemos a fundo. Inclusive eu quero, no início da nossa conversa, mostrar já algum material que é do Ministério do Senhor, né? A Operação Êxodo Ebenezer, é bom que fique claro, porque existe a Operação Êxodo da Polícia Federal, que não tem nada a ver. Então, a Operação Êxodo Ebenezer é um ministério cristão que nasceu em 1991, na cidade de Jerusalém, durante a Guerra do Golfo. Saddam Hussein estava enviando mísseis contra Israel, e naquela época tinha 120 pessoas orando, e havia no meio desse grupo, um Gustavo Scheller, que é um suíço, e um judeu, Steve Lailon. E Deus deu um comando para eles, que era a hora de ajudar a regressar o povo da Rússia, da antiga União Soviética, né? Inclusive, esse título desse... eu não sei se eu chamo de folder, de revista... É uma revista. Uma revista, olha que bonito aqui. Está em português, inclusive, a outra estava em inglês. Gente, eu nunca acerto aqui na televisão, porque é como se fosse um espelho. Eu viro para um lado, é para o outro aqui, eu deixo... está certo. Como pombas aos seus níveis. Que lindo isso, hein? Isaías 60, versículo 8 e 9, né? A profecia se cumprindo. Quem são esses que vêm voando como pombas, né? O seu pombal, certamente as naves de Tasme aguardarão. Eles trarão seus filhos de longe, com eles o seu ouro e sua prata. Rapaz, isso é de uma profundidade, mas de uma seriedade. É, uma seriedade. Porque é muito sério o que aconteceu no século XX, de 48 para cá, né, pastor Carlos? É. O Brasil, ele teve um papel importante nesse reconhecimento de Israel, né, da divisão da terra de Israel para palestinos e judeus. Os judeus ficaram com 65% das terras, porém os judeus ficaram com as terras completamente áridas, desérticas, né? Os palestinos ainda pegaram aquela parte ali da... do Rio Jordão, a parte mais fértil, né? E Israel fez aquilo tudo ali em menos de 70 anos. Quando a gente vai, a gente vê como está moderno aquele estado. Ainda tem kibbutz lá, não tem, pastor? Tem, vários kibbutz. Os kibbutz, eu lembro que foi uma iniciativa, na década de 70, que eu tomei conhecimento dos kibbutz, né? Que eram comunidades, eram comunidades de judeus, e até não judeus, né, que participam ali, são judeus. Os kibbutz, eles foram feitos ali, era também usado como uma forma de protegê-los, né? E dali saíram vários homens pensantes que revolucionaram a agricultura, porque o deserto de Israel é calcário e tem um pouco de basalto ali perto da Galiléia. O basalto ainda é do... é aquele tipo de pedra de vulcânica, né? Então, eles revolucionaram a agricultura e hoje Israel tem contribuído com a agricultura no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Pois é, o senhor acha que, por exemplo, o nosso semiárido nordestino ali é semelhante a Israel ou é pior ou é melhor? Não, não, é muito melhor. É melhor? É melhor. O que falta é vontade política. O que eu vejo, quando a gente vê a situação do Brasil, politicamente falando, é um horror. Eu sou casado com a minha esposa nordestina, né? Aquela terra, é chover um pouquinho e começam a nascer as coisas. Nós não poderíamos fazer um sistema de desalinização das águas, do mar? Israel tem usinas para isso, para desalinizar as águas e plantar, né? Nós desperdiçamos os nossos recursos naturais e eles aproveitam tão bem um país tão escasso de água. e nós poderíamos abraçar Israel e o Brasil está dando um passo fora. Pois é, isso é lamentável. Antes de entrarmos nisso aí, que eu quero que a gente discuta muito, pastor Carlos, eu queria só ver, porque eu achei a imagem tão bonita, que eu queria pedir a nossa cinegrafista, que eu acho que é o Bruno, que está aí atrás da câmera. Bruno, dá um close aqui. É francês? É francês, amor em ação, né? É, porque eu pensei que action, porque em inglês também é action, né? Amor em ação, o que é isso? O nosso ministério, ele trabalha ajudando os judeus carentes, não é? Então, trabalhamos com aliar. Aliar é uma palavra hebraica que significa subir, acender. Quando os judeus estão voltando, eles estão fazendo aliar. Então, eles estão subindo, estão acendendo, né? Restaurando. E, então, nossas equipes trabalham em conjunto com a agência judaica. E nós temos vários judeus em situações muito precárias de vida. Aquela tese aí que as pessoas acham que todo judeu é rico, isso é mentira. Nós temos muitos judeus em situações, em zonas de guerra, passando por necessidades. Então, nós temos o fundo de emergência, Ebenezer, ele tem como objetivo de ajudar esses judeus, agasalhá-los da comida, preparar a documentação deles para levá-los na agência judaica. Então, pagamos os passaportes, os documentos juramentados que precisam ser pagos, as traduções, né? Então... E esse mito deve atrapalhar tanto, né, pastor Carlos? Porque fala assim, a pessoa judia, ele é judeu, ele é rico, ele é de família abastada. É. É um mito, né? Mas esse mito também tem no cristianismo, né? Nós temos tantos cristãos ricos, milionários, que poderiam ajudar a igreja a desbravar tanta coisa e investir, e entretanto só acumulam, não é verdade? É lamentável. Ah, sim, também tem judeus, ricos, milionários, mas que não estão nem aí para esse processo, né? E nós, nossa fé vem daí, né? Nossa fé vem do Oriente Médio, é dali. Todos que são nascidos da fé, esses são filhos de Abraão. Então, a nossa identidade da igreja cristã, ela está toda em Israel. Perfeito. Talvez por isso, então, ah, eu estou com tanta coisa, hoje eu estou perdidinho, gente, porque está chovendo de mensagem, eu ainda tenho algumas imagens que eu queria mostrar para o pastor Carlos. Deixa eu começar com a mensagem que chegou aqui, do Luiz Gustavo Gurgel. Conhece o Luiz Gustavo Gurgel? Conheço. Boa tarde, gostaria de mandar um abraço para o meu grande amigo, também faz parte da Operação Êxodo, sou do Conselho Administrativo. A Operação Êxodo é localizada no Brasil? No Brasil, em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um portal. Sim. É um portal espiritual. Aqui entrou a Jocum, aqui entrou... É verdade, é interessante. Tantas missões. MPC. MPC, Diante do Trono, aqui é um portal espiritual, é a porta de entrada, eu acredito, que é a porta de entrada espiritual do Brasil. Uhum. Entendeu? Deus elegeu essa cidade, não é porque eu sou mineiro. É não. Mas, historicamente, tem São Cadoche, tem vários... Se bobear, Narnia entra por aqui também, tem esse negócio... É. O pastor, essa discussão toda começou com a chegada de um presbiteriano ao governo, a presidência dos Estados Unidos. Sim. Isso, debaixo de muita polêmica. Eu faço aqui a meia-culpa. Eu preferia que o Ben Carson fosse o candidato, que outros candidatos republicanos fossem os candidatos, pois eu os achava muito mais equilibrados que o Trump. Sim. Como candidato republicano, eu sou sempre favorável aos republicanos no governo dos Estados Unidos, por questões morais, por questões éticas. Quando o Trump foi eleito, eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? E confesso que estou surpreso. Eu queria que o senhor comentasse, então, coloca a primeira imagem, por favor, na tela, produção. Olha só, temos ali o Donald Trump, até a árvore de Natal atrás, é legal, né? E o representante de Israel, parece que é o Netanyahu ali, né? Não, aquele é o vice-presidente. É o vice, né? É o vice dele. É, não, o Netanyahu está cortado aqui a cabeça, a parte superior da cabeça ali. Então, o representante de Israel. E esse decreto, é o decreto norte-americano afirmando que para os Estados Unidos, que não é pouco, a capital de Israel não é mais Tel Aviv, passa a ser Jerusalém. Qual a importância disso? Bom, primeiro eu gostaria de comentar sobre o Trump. Muitas pessoas acham que ele é insano. E eu não acredito nisso. Enquanto o pastor está falando, produção, coloca o Trump aí no muro das lamentações, porque tem a ver com o que ele está falando. Pode falar. Eu acredito que ele está muito bem consciente, mas ele teve a coragem de fazer o que os seus antecessores não fizeram. Foi promessa de campanha de George W. Bush, do Clinton, do último aí, Obama, que tem mensagens no YouTube aí, está muitas mensagens, eles dizendo que Jerusalém, isso era promessa de campanha. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país cristão. Sim. É um país protestante. Os judeus, são 6 milhões de judeus. E há muitos judeus ricos nos Estados Unidos. Famílias de peso, Rockefeller. Várias famílias de peso. Então, eles fazem as campanhas, eles vendem a alma para fazer suas campanhas e prometem tudo. Fundos e fundos, é. Só que quando ele está na situação, ele muda o discurso porque existe uma agenda. Ah, sim. Uma agenda a cumprir que não é de governo. É uma agenda da ONU, da Unesco. É uma agenda que está por fora. Parece que é um governo encoberto, que a gente não consegue vê-lo. E nós sabemos que existe. É. Existe a influência dos mega bilionários que estão aí por trás de tudo. E eles não trabalham com a fé. Aliás, o deus deles é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Então, e o Trump, ele foi de forma muito lúcida. Ele foi o presidente mais bíblico possível. Sim, sim. Né? Se Deus usou a Múnica para falar com o Balaão, ele pode usar quem ele quiser. E ele foi coerente. Foi coerente. Inclusive, coloca na tela aí um momento aí de cumprimento. Aí, eu acho que ali de lado é o Netanyahu. Agora é, não é? É. É o primeiro-ministro. É o Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense. Essa aproximação dos Estados Unidos com Israel, ela é histórica. Ela é histórica. Lamentavelmente, o Brasil, que teve um papel importantíssimo, não é, pastor? Lá em 48, não é? Foi. Oswaldo Aranha? Oswaldo Aranha foi o grande articulador da divisão da Palestina. E a situação, ela estava assim, estava bem quente naquele momento. Então, e ele deu também o voto, o Brasil, eu me sinto muito honrado como brasileiro, dele também ter dado o seu voto a favor de reconhecimento do Estado de Israel, a divisão ali para judeus e árabes. E só que os árabes não admitem isso. Isso. E aí, entram questões religiosas, há interferências externas, né? Eles não admitem isso. E tudo que o governo de Israel quer é a paz. O governo de Israel quer a paz. O governo de Israel, ele, se ele puder evitar a guerra, ele evitaria. Ele só vai entrar na guerra se ameaçarem a sua população civil. A sua soberania também. Então, a pergunta que não quer calar, a quem mais interessa esse conflito de jogar os palestinos contra os judeus? E o mundo árabe todo. É. A quem interessa? E a gente, eu tenho até uma, eu fiz uma, aqui no, os impérios que dominaram Israel. Ah, bom. Porque esse histórico, pastor Carlos, eu quero que o senhor faça com... Pode ter calma. Precisar de dois programas a gente faz. Porque é uma questão histórica. É. Vamos puxar do início da história. Aquela terra ali que está sendo disputada, né? Que está falando que os israelenses invadiram em 1948. Puxa o histórico aí pra gente. Vamos lá. É. Olha, primeira coisa. Nós, nós já vimos várias interferências, mesmo antes da era cristã, né, da era comum, nós vimos interferências de Babilônia, nós vimos os persas, vimos gregos. Gregos, romanos. Romanos. E quando, até 324, Roma dominou a terra de Israel. Aquela região ali. É. Em 70, os judeus, segundo Flávio José, o historiador do primeiro século, o judeu, 1 milhão e 100 mil judeus foram mortos nesse período de 66 até 135. Meu Deus. 97 mil. E antes disso, Jerusalém era a capital. É, Jerusalém, ela sempre foi a morada de Deus, digamos assim. E, aí, os judeus se espalharam pelo Oriente Médio, a África, Europa, a diáspora. E, depois, o Império Bizantino, em 324, dominou até 614. Depois vieram os persas, em 629, e eles começaram a construir o Domo da Rocha. Domo da Rocha. E, aí, não tinha mais judeu ou tinha ali? Não. Eles foram expulsos, né? Devia viver alguns judeus assimilados, assimilados, no meio daquela comunidade. E, nesse período do sétimo século, é que nasce o islamismo. Ah, tá. Malmé, Medina, essas coisas. E, o judaísmo já estava presente há 3 mil anos. É. Não é? E, ali, depois, no ano 691, eles terminam o Domo da Rocha. Aí, os árabes abássidas, eles dominam de 750 em diante. A capital deles era Bagdá, eles governavam a partir de Bagdá. Aham. Penisórica. Depois, os egípcios, em 878. Depois, vieram os cruzados, iam dominando. Aham. Em 1996 até 1137. Depois, Saladino. Saladino, aham. O curdo, né? Depois, houve uma batalha entre cruzados e muçulmanos, que elas seguiram até 1244. Uhum. Depois disso, veio o Sulemã, né? Que é o Salomão, o Grande, de 1517, que ele passa ali, então, o Império por turcos otomanos e dominam 400 anos, até 1917. Que aí comecei a ganhar a terra, o imperialismo, né? E, em 1917, o general, logo na Primeira Guerra, né? O general Allenby, britânico, né? Ele, lendo o livro, parece que Samuel, salvo engano, ele lendo sobre aquela vez que o Jônatas e o seu escudeiro vão naquelas montanhas de Miquimás e ele pega a ideia dali e monta a sua estratégia para vencer o Império Turco Otomano. Foi um milagre. E ele, era uma missão praticamente suicida, mas ele consegue, então, ter êxito e toma o Império dos Turco Otomanos. E ele era um cristão e eles, durante ali, há 30 anos, de 1917 até 1947, eles eram como se fossem peregrinos naquela terra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.